Olá, boa noite. Boa noite. O fim da novela. Depois de seis tentativas, a Assembleia aprova projeto que reduz o teto das requisições de pequeno valor pagas pelo Estado. Nas rodovias gaúchas, diminui a adesão ao protesto dos caminhoneiros. Antes mesmo de chegar a capital, serviço de transporte alternativo Uber já causa polêmica. Defeito no sistema de esgoto provoca interjeção de escola na zona norte de Porto Alegre. No Vale dos Sinos, técnica milenar da medicina chinesa ajuda no tratamento de doenças caninas. E na Praça da Alfândega, a diversidade de público que circula pela Feira do Livro. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. O projeto de lei que reduz de 40 para 10 salários mínimos o pagamento das requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs, foi aprovado pelos deputados gaúchos. Em votação apertada, coube ao presidente da Assembleia o voto decisivo. A aprovação do projeto do Executivo foi criticada por entidades como o CEPER Sindicato e a OAB do Rio Grande do Sul. A aprovação gerou forte protesto nas galerias da Assembleia. A votação foi apertada e empatou em 24 votos a favor e 24 contra. A decisão ficou para o presidente da casa, Edson Brum, que setenciou a aprovação do projeto de lei. Votei com a minha consciência e pelo melhor pelo Rio Grande. E o projeto é igual ao que foi apresentado no governo passado pelo governo Tarso Gerro. Portanto, muito tranquilo na votação. De acordo com o texto, o teto para o pagamento das requisições foi reduzido de 40 para 10 salários mínimos e não para 7, como previa o texto original. O que passar desse valor se torna precatório, que não tem prazo definido para ser quitado, diferente das RPVs que devem ser pagas em até dois meses. Outra mudança feita via emenda é que a vigência da lei vale para as próximas ações, não modifica as decisões já tomadas nas execuções em curso. O Estado do Rio Grande do Sul está numa situação que é inadiável termos que tomar medidas como esta, onde restringe o gasto do cofre público para poder, no mínimo, ter condições de honrar com os compromissos de folha e o mínimo de custeio e de melhoria para o Rio Grande. A partir de agora, o governo, lamentavelmente, não tem qualquer obrigação de pagamento de RPVs. E isso é um prejuízo enorme para a sociedade, com pouco retorno, na verdade, para o governo. O resultado também é criticado por diferentes entidades, como o Ceper Sindicato. A 62 da Lei Nacional dizia que os estados teriam 180 dias para regulamentar, isso foi em 2010. Portanto, já o prazo venceu, não poderia acontecer isso agora. Todas as entidades, a OAB, todos nós, vamos arguir a inconstitucionalidade. A OAB afirma que o projeto é inconstitucional e que vai tomar medidas judiciais adequadas junto aos órgãos competentes. E já sob as novas regras das RPVs, 27 mil professores aposentados devem receber a devolução da Previdência Suplementar, cobrada indevidamente na década de 90. O acordo que garante o pagamento foi assinado hoje. O pagamento é relativo à Previdência Suplementar de 2%, cobrada entre 1996 e 2000. 27 mil professores aposentados vão ser beneficiados pelo acordo, que prevê o recebimento das verbas via RPVs no prazo de 24 meses. Para cumprir o compromisso, o estado vai gastar 3 milhões e 300 mil reais por mês. Isso demonstra como é possível, mesmo num ambiente de crise que nós vivemos, com iniciativas criativas, fazer mais mesmo com menos. E a produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 1% em setembro em relação ao mês de agosto. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi bem maior, quase 20%. Segundo o IBGE, houve retração em 10 dos 14 setores pesquisados, com destaque para o tombo de 65% na produção de automóveis. Também apresentaram quedas significativas as indústrias de máquinas e equipamentos, metalurgia, fumo e couro. No acumulado do ano, a produção industrial do estado encolheu 11,1%. O comércio e a extração clandestina de palmito no estado. Uma operação do Ministério Público, batizada com o nome de Jussara, uma referência à espécie de palmeira ameaçada de extinção, cumpriu hoje 15 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, na região metropolitana, Serra e Litoral Norte. As investigações apontam que os suspeitos cortavam o palmito na mata nativa e cozinhavam na hora, em acampamentos improvisados. Depois, o produto era colocado em vidros e transportado para fábricas clandestinas, onde recebia rótulos falsos. A extração era feita dentro de unidades de conservação de municípios do Litoral Norte, o que é proibido por lei. Além de causar dano ambiental, o corte ilegal do palmito também pode prejudicar a saúde dos consumidores, devido à falta de higiene na produção. O palmito, eu diria que das conservas, é a mais perigosa, devido ao que o pH que se utiliza para a confecção da conserva, é um pH mais alto. Isso, ele não inibe o crescimento da possibilidade do desenvolvimento do botulismo. O botulismo é uma doença bacteriana que compromete o sistema nervoso, podendo provocar paralisia nos músculos respiratórios e levar à morte. As três empresas investigadas tiveram as atividades suspensas e a comercialização dos produtos foi proibida. E foi confirmado mais um caso de mormo no Rio Grande do Sul. Com isso, sobe para 17 o número de animais infectados pela doença em 11 municípios gaúchos. Conforme a Secretaria da Agricultura, o último caso foi registrado em uma propriedade de Porto Alegre. Em todo o estado, há ainda outros 20 casos suspeitos sendo investigados. O mormo é uma doença infectocontagiosa provocada por uma bactéria que atinge principalmente os cavalos, mas pode ser transmitida para o homem. Nos animais, pode levar à morte se eles não receberem o tratamento adequado. O protesto dos caminhoneiros perdeu força nesta terça-feira. Agora há pouco ainda havia mobilização em sete rodovias do estado. Ontem, esse número chegou a 20. Em Caxias do Sul, o tráfego na RS-122 foi liberado depois que o Ministério Público conseguiu uma liminar na Justiça que proíbe o bloqueio da rodovia e determina o pagamento de multa no valor de R$ 1.900, caso a decisão não seja cumprida. As manifestações foram convocadas pela internet e não contam com o apoio dos sindicatos que representam a categoria. Os manifestantes pedem a redução do preço do diesel e a fixação de uma tabela nacional de fretes. Também pedem a renúncia da presidente Dilma Rousseff. E o estado voltou a sofrer com os efeitos do clima. Durante a madrugada, ventos acima dos 100 km por hora destelharam casas, derrubaram árvores e postes de luz. Bagé, na campanha, e São Borja, na fronteira oeste, foram os municípios mais atingidos. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e o Instituto Nacional de Meteorologia alertam para o risco de novos temporais, queda de granizo e inundações aqui no estado ainda nesta terça-feira. Em Canoas, na região metropolitana, o temor é de que os problemas causados pelas cheias do mês passado voltem a se repetir em alguns bairros. No bairro Rio Branco, em Canoas, um dos mais atingidos pelas tempestades de outubro, as marcas da destruição estão por todos os lados. Nas ruas, muitos entulhos. Eles estão recolhendo isso aí, a gente não pode, porque tinha dos dois lados da rua, desde o começo tinha dos dois lados, ontem eles já vieram até aqui. Está feia a coisa, né? Tudo quebrou aqui, lá no fundo, tudo. Na casa de Dona Maria de Lourdes e também na dos filhos, todas localizadas no mesmo terreno, o telhado já foi substituído parcialmente. Mas as dificuldades são muitas. Faltam telhas no mercado, lona na prefeitura, a mão de obra está escassa e os preços dos materiais, segundo ela, abusivos. Está difícil reconstruir a vida. A minha já era uma casa velha, uma casa nova, né? E com a umidade estragou mais, né? A minha casa madeira. A prefeitura está com uma força-tarefa desde o dia 15 para reparar os estragos do temporal. De lá até o último domingo já foram recolhidos 26 mil metros cúbicos de entulhos. Durante essa semana, o trabalho está concentrado no bairro Rio Branco. 22 caminhões e 5 retroescavadeiras atendem exclusivamente a região. A prefeitura mantém ainda dois pontos para depósito de materiais e entulhos. Nós estamos pedindo hoje para o município para que ele evite de colocar, quando nós não estiver passando a rua, evitar de colocar os seus entulhos ou levá-los para os nossos ecopontos, que estão abertos durante as 8 às 18 horas, sábados e domingos e feriados, para receber. O município realiza um cadastro dos moradores que necessitam telhas. Esse cadastro é encaminhado à Defesa Civil, que faz a vistoria. Constatada a necessidade e a situação de carência do morador, a demanda entra no cronograma de entrega. A prefeitura informa que todos os moradores que se enquadram nos requisitos da Defesa Civil vão receber o material. Céu encoberto nesta quarta-feira no centro do estado. No Vale do Rio Pardo pode chover à tarde, mas as temperaturas ficam altas. Uma acima de 26 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Mínima de 20 graus. Em Cachoeira do Sul, a alta nebulosidade impede o sol de aparecer, mas não deve chover. Temperaturas entre 21 e 27 graus. E você vai ver ainda nesta edição, o público variado que visita a Feira do Livro de Porto Alegre. E logo após o intervalo, o novo serviço de transporte alternativo Uber nem chegou à capital e já provoca polêmica. A gente já volta. Apoio House On. O Home Store. Quarta-feira com muitas nuvens em Porto Alegre. O sol deve aparecer pouco, mas não chove. A máxima não passa dos 26 graus. Clima parecido em Novo Hamburgo. Mínima de 22 graus. Dia fechado também no litoral norte, onde o céu fica encoberto. Mínima de 21 e máxima de 26 graus em Tramandaí. Um aplicativo da empresa Uber, que já causou muita polêmica em países da Europa e também em capitais aqui no Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, deve começar a operar no mês que vem em Porto Alegre. Mas o serviço enfrenta a resistência dos taxistas. Eles alegam que a concorrência é desleal e ilegal. A Uber é atua em mais de 60 países. No Brasil, o aplicativo que oferta transporte de passageiros em carro particular começou a operar sob protestos em outras capitais. A empresa avisa que em dezembro começará a prestar o serviço em Porto Alegre. O cadastramento de motoristas profissionais está sendo feito na internet. Pedimos perdão pelo problema que tivemos. Vamos tentar retomar, voltar com essa matéria. Enquanto isso, na zona norte de Porto Alegre, a escola estadual Humaitá está interditada por causa do transbordamento do sistema de esgoto. Mais de 500 crianças estão sem aula desde a semana passada. Em vez de alunos na sala de aula, sapos. Sim, sapos. Os mais de 500 alunos da escola estadual de ensino fundamental Humaitá, no bairro Sarandi, estão sem aulas desde quinta-feira da semana passada. Os alagamentos na escola são comuns. Mas, na última terça-feira, a tubulação da rua entupiu. E a escola ficou inundada, só que dessa vez com esgoto. O DEMAI nos deu uma ajuda, tiveram na escola, desentupiram um esgoto que estava aqui do lado da escola. Foi depois que eles desentupiram esse esgoto, é que essa água baixou. Então, isso nos comprova que o problema das inundações da escola não é um problema característico da escola. É um problema característico de alguma questão do saneamento em torno da escola. Direção e funcionários estão trabalhando em regime de mutirão para fazer a limpeza. Localizada em uma comunidade carente, a escola tem poucos recursos e precisa de vários reparos. Manter as crianças motivadas e dentro da sala de aula é um desafio para os professores. A gente se questiona a todo momento que tipo de pedagogia que a gente pode usar para poder fazer com que o nosso aluno tenha prazer de vir para a escola. Porque são por eles, né? Porque se a gente não sonhar, ainda mais com os arredores da nossa escola, que tem outros atrativos. Então, eu acho que isso é o que nos faz mover e acreditarmos na educação. É por isso que hoje nós estamos aqui. As aulas na escola 1A Itá devem ser retomadas amanhã. A direção vai convocar o conselho para estabelecer um novo calendário para a recuperação das aulas. O Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre informou que a escola se encontra em um nível inferior ao da rua e que, por isso, sempre teve problemas nas ligações internas das redes pluviais e de esgoto. A responsabilidade pelas obras seria do governo do Estado e da própria escola, que chegou a instalar bombas para auxiliar no escoamento da água. Mas o equipamento queimou. A Secretaria Estadual de Educação disse que as aulas vão ser retomadas amanhã e que o problema deve ser resolvido ainda esta semana. E cientistas de diversos países estão reunidos na URGS, em Porto Alegre, para apresentar pesquisas sobre a evolução biológica. O workshop trouxe pesquisadores da Noruega e Inglaterra para trocar experiências com os cientistas da URGS. Segundo os organizadores, as pesquisas em genética feitas aqui têm colocado o país entre os maiores do mundo. A genética brasileira, na verdade, é privilegiada nesse ponto porque se iniciou lá no início do século passado justamente em termos internacionais. Então, nós estamos sempre, não digo na ponta, lógico, aí é Estados Unidos, mas perto. Um dos palestrantes veio da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. William McGrew descobriu que os macacos usam ferramentas de pedra de forma inteligente na África. Em contato com os pesquisadores brasileiros, eles concluíram que o macaco prego, um dos mais comuns na América do Sul, também tem os mesmos hábitos. É uma pesquisa recente, tem cerca de 10 anos, e confusa porque algumas vezes podemos confundir com a arqueologia humana. Portanto, é um desafio. Fim de ano chegando e o Papai Noel já está a postos para receber os pedidos de presente das crianças. A tradicional campanha de Natal dos Correios foi lançada hoje em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, as cartinhas vão ser encaminhadas para a casinha do Papai Noel, que foi montada no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. Neste ano, apenas crianças matriculadas na rede pública de ensino ou em creches, abrigos, orfanatos e núcleos sócio-educativos vão ser selecionadas. Para evitar que o Papai Noel se confunda com os endereços, os presentes vão ser entregues nas próprias instituições. Em muitas situações, nós não localizávamos a criança por erro no endereço. E agora, sendo vinculada à comunidade escolar, é feito, esperamos nós que seja feito assim, um trabalho em sala de aula com os alunos, onde eles, além de terem o aprendizado da escrita, da redação de uma correspondência, eles vão também aprender a fazer o endereçamento correto da correspondência. Quem tiver interesse em atender os pedidos da criançada, pode retirar as cartas na casinha do Papai Noel, entre os dias 24 de novembro e 12 de dezembro. Os presentes doados devem ser entregues no mesmo endereço, rua 7 de setembro, número 1020. A quarta-feira vai ser de nebulosidade moderada e períodos de sol no sul do estado. Na fronteira, as nuvens aparecem pela manhã, mas se dissipam à tarde. Faz 26 graus em Bagé. Clima parecido em Pelotas, onde a mínima fica em 20 graus. Chuva apenas no litoral sul, mas à tarde o sol aparece. Mínima de 18 e máxima de 24 graus em Rio Grande. E não perca logo após o intervalo. Quem são as pessoas que circulam pela Praça da Alfândega durante a Feira do Livro de Porto Alegre? Nós já voltamos. Apoio House On. A Home Store. A chuva atinge o norte do estado nesta quarta-feira. Apesar disso, o sol pode aparecer em curtos períodos do dia em Caxias do Sul. Por lá, a máxima fica em 21 graus. Temperaturas um pouco mais altas no Planalto Médio. Mas deve chover. Faz 25 graus em Passo Fundo. A chuva também aparece no Noroeste, onde a nebulosidade será alta. Mínima de 22 e máxima de 25 graus em Nijuí. E agora sim, nós vamos ver a matéria que fala sobre a polêmica do Uber. Aplicativo que oferece serviço de transporte semelhante ao dos taxistas e que deve começar a funcionar também em Porto Alegre no mês que vem. A Uber atua em mais de 60 países. No Brasil, o aplicativo que oferta transporte de passageiros em carro particular começou a operar sob protestos em outras capitais. A empresa avisa que em dezembro começará a prestar o serviço em Porto Alegre. O cadastramento de motoristas profissionais está sendo feito na internet. O usuário precisa baixar o aplicativo e criar uma conta. Os chamados são feitos exclusivamente por meio da plataforma online. Ao acionar o serviço, o usuário recebe uma estimativa do custo final da corrida. O pagamento é feito somente no cartão de crédito. Os argumentos da empresa Uber para se estabelecer no Brasil são tentadores para uma população que enfrenta o fechamento gradual de postos de trabalho e a poluição ambiental gerada pelo excesso de veículos nas ruas. Mas não é só isso. Uma população que também enfrenta a qualidade oscilante de um serviço de transporte público que não tem concorrência. A Uber estima que em um ano vai abrir 30 mil oportunidades de trabalho no país e que vai estimular as pessoas a deixarem o seu carro na garagem. Além disso, a qualidade do serviço deve ser controlada de uma forma simples. Pelo aplicativo, o passageiro avalia o desempenho do motorista que precisa ter média de 4,6 para continuar cadastrado no serviço. A ideia agrada. Os táxis convencionais a gente não tem como avaliar, não tem como dar um feedback. O que dá para ver, os carros são melhores, são de melhores qualidades, melhor conforto. Então acredito que talvez seja alguma coisa melhor. Eu acho bem legal, é uma alternativa a mais para quem precisa se deslocar. Mas se os passageiros têm a expectativa de que a livre concorrência estimule a melhoria do serviço e a redução do valor da corrida, os taxistas estão pessimistas. Eu acho que vai prejudicar a categoria. Vai prejudicar a categoria e eu vou largar. Vou passar público. Não vou ter compromisso com nada. Vai ser muito melhor eu trabalhar no Uber do que eu trabalhar com táxis. São quase 4 mil táxis transportando em média 200 mil passageiros por dia. Para o sindicato da categoria na capital, o serviço da Uber é ilegal. Na nossa avaliação é extremamente simples a situação. Esse tipo de serviço é proibido e cabe a IPTC, que nos cobra, coibir esse tipo de atividade. Porque se nós temos que seguir todas as regras, todas as normas e pagar todas as taxas, e uma outra empresa pode ingressar para fazer o mesmo serviço que nós fizemos, sem cumprir nenhuma regra, há uma disparidade total e uma injustiça total entre um e outro. A IPTC, que fiscaliza os táxis em Porto Alegre, afirma que para operar, o novo serviço tem que estar de acordo com a legislação municipal. A gente tá aguardando a questão do Uber, a gente viu as manifestações de que até o final de dezembro eles devem estar iniciando a operação em Porto Alegre, então a gente aguarda esse diálogo, essa conversa, até porque para prestar esse tipo de serviço de transporte individual deve-se ter um regramento mínimo, pelo menos, para a prestação desse serviço. Em Porto Alegre, um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores para proibir o uso do Uber pode ser votado até o final do mês. Terapia para cães. A acupuntura, uma técnica tradicional da medicina chinesa, pode ajudar no tratamento de dores e outros problemas na saúde dos animais. Quem tem os detalhes é a TV Fevale. Branca chega agitada no colo dos donos. Há três anos, ela teve uma hérnia de disco e perdeu os movimentos traseiros. Foi aí que precisou recorrer a um método conhecido entre os humanos. A questão do xixi era uma coisa que preocupava muito a gente, porque ela perdia xixi o tempo todo. E assim que ela começou a fazer acupuntura, a gente já viu melhor, ela melhorou bastante. Aí, pelo menos uma vez na semana, ela se rende às milimétricas agulhas. Espetadas uma a uma, elas são aquecidas com a mocha, essa espécie de bastão de ervas que ativa diferentes pontos do corpo. A acupuntura é uma técnica milenar chinesa e para os animais é indicada no tratamento de diversas doenças. São cerca de 10 agulhas por sessão que trazem principalmente mais qualidade de vida aos pets. Para cada animal, a agulha é colocada em um ponto diferente, de acordo com a doença que se quer tratar. A gente sempre faz uma avaliação antes do animal, para ver como ele se encaixa nos padrões da medicina tradicional chinesa. E aí a gente estipula um protocolo de tratamento. Se é uma doença mais aguda, normalmente a gente trata mais de uma vez por semana. Se é uma doença mais crônica, a gente pode ver o animal uma vez por semana. E vai dependendo realmente da doença que o animal tem. O procedimento é feito em consultório e os preços são em média 10% maiores do que uma acupuntura para pessoas. Quando se fala de benefícios, um dos principais é o combate à dor. E os resultados podem aparecer já na primeira sessão. Se o animal sente dor, já na primeira sessão ele volta para casa, dorme. Se não dormia, dorme a tarde inteira, já fica bem mais tranquilo, consegue relaxar. Que antes era mais difícil, assim. No alívio da dor é imediato mesmo. Além de se render às agulhinhas, a branca também faz fisioterapia. E não é nem preciso dizer se faz bem ou não. Basta olhar na carinha dela. É uma terapia incrível, assim. Para quem tem um animalzinho, paraplégico, como a branca, assim. Sempre a gente vai recomendar. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. A alta nebulosidade será a marca desta quarta-feira na Fronteira Oeste. Apesar do dia encoberto, faz calor em Uruguaiana, com máxima chegando aos 29 graus. Em São Borja, muitas nuvens e chuva à tarde. Faz 26 graus. Muitas nuvens, mas sem chuvas na fronteira, onde pode fazer calor. Mínima de 18 e máxima de 29 graus em Alegrete. E agora a gente fala da Feira do Livro de Porto Alegre, um espaço de cultura e de busca, de conhecimento. Pela Praça da Alfândega, passam milhares de pessoas durante os dias do evento. E o público tem gostos, estilos e origens variadas. Nós fomos até lá para conferir o perfil desses leitores. Na Feira do Livro de Porto Alegre, a variedade de títulos de obras é proporcional à variedade de pessoas que frequentam o evento. São milhares de visitantes que se cruzam no deslocamento de uma banca à outra. Cada um com sua história de vida e um motivo para estar aqui. A chegada do primeiro filho foi a razão para este jovem casal visitar a feira. O futuro papai, incentivado pela futura mamãe, quer aprender com os livros sobre a paternidade. Para ele vai ser bom, né? E aí já vai aprender um pouquinho, né? Como lidar com o criança. Primeira viagem não, que a gente costuma criar os irmãos, às vezes. Daí a gente aprende um pouco. Mas o da gente é outra coisa, né? Já o objetivo desses dois irmãos é bem diferente. Theo, de 12 anos, tem fome de leitura e está em busca de uma obra de ficção científica. Estou tentando achar um livro, só que eu não estou achando. Qual é o livro? É o livro 2 da série Academia Jedi. Já o caçula, de 8 anos, tem fome é de comida mesmo. Estou gostando mais das comidas que tem aqui. Esse público tão diversificado e às vezes difícil de classificar é observado por Sônia Zanqueta, que há quase 20 anos atua na coordenação da feira. Nós temos público de todas as faixas etárias, de todos os segmentos da sociedade, todo tipo de interesse. Nós temos mais ou menos um terço do nosso público vem de outras localidades. O que mostra que a feira é muito amada não só pelo Porto Alegrense, como pelos gaúchos, né? Todas as pessoas, por mais diferentes que sejam, que têm em comum o gosto pela leitura, sabem do que um livro é capaz. Dá um panorama completamente diferente daquilo que tem no dia a dia. Seja filosofia, seja até um livro de romance, ficção, ele te ensina a pensar de outra maneira no dia a dia. E nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite, com novas informações. Eu volto lá da Feira do Livro, né, Daniel? Uma boa noite para você e até lá. Então, até amanhã. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri